Elivaldo Barbosa, a gente vai trazer nesse seu retorno aqui, do nosso ponto de vista, as movimentações da cidade de Parnaíba para fortalecer o palanque lá das pré-candidaturas. Então, Aline, e aqui eu destaco o papel de uma pasta no governo do Estado, que ela é muito importante até pela sua influência política também, que é a Secretaria de Governo. O secretário Marcelo Noleto tem uma atuação muito forte dessa área de organizar a relação do Executivo, do Palácio de Karnak, das forças governistas também, na esfera política. E olha só como esse registro justifica bem o que eu estou dizendo, retrata bem o que eu estou falando. Uma reunião ontem, no gabinete do secretário Marcelo Noleto, reuniu 12, Aline, 12 dos 17 vereadores da cidade de Parnaíba. E esse encontro, ele teve como marca exatamente a análise da situação política do município na sucessão do atual gestor, o prefeito Monsanta. E alinhando posições em relação ao palanque que terá o apoio das forças governistas, o palanque que terá o apoio do Palácio de Karnak, e que é liderado pelo pré-candidato doutor Hélio Oliveira. Aí, a expectativa agora é para a realização de um ato político programado para o dia 15, portanto, passando esse sábado que vem aqui no outro, que vai ser uma espécie de pré-convenção de apresentação das chapas proporcionais, são vários partidos, e cada partido com a sua chapa de candidatos a vereador, e também do fechamento da chapa majoritária, que tem à frente o pré-candidato Hélio Oliveira, e que terá, ganhou muita força aí nos últimos dias, inclusive, nesse encontro aí foi tratado, foi discutido. Lá estava o presidente da Câmara, Daniel Jackson, do Republicanos, que também é um nome cotado para ser visto de doutor Hélio, mas ganhou muita força nos últimos dias, nas últimas articulações, a ex-primeira-dama Flaviana Veras, esposa do deputado federal Florentino Veras. Então, hoje, se fosse hoje a escolha, fosse hoje, seria possivelmente a escolhida, seria Flaviana Veras. Já foi o nome praticamente de consenso e único até Daniel Jackson, e hoje Flaviana Veras é o nome mais cotado para ser vice de doutor Hélio na campanha lá de Parnaíba. Agora, a escolha, ela tem não só, não é só definir o nome, é a definição do nome, Aline, acompanhado de uma articulação política muito forte para que garanta aí a unidade da base que dará sustentação ao palanque majoritário, que tem aí vários partidos, inclusive o PT. Então, se o PT é o partido do governo do Estado, está à frente do governo do Estado, Parnaíba é a segunda maior cidade do Estado, então o PT ficar fora de uma chapa apoiada pelo Palácio de Karnak, eu sempre achei assim que seria, tentou-se até uma filiação de Daniel Jackson ao PT, mas ele não tem nenhuma característica de raiz petista, de base petista, e ele é natural que tenha a sua liderança, é uma liderança muito forte, tanto é que é presidente da Câmara Municipal, mas faltava aí essa cor do PT na chapa que está aí em formação, em fase final de formação, lá na cidade de Parnaíba. Então, caminha para o dia 20 o anúncio para a doutor Hélio Oliveira, candidata a prefeito, pré-candidata a prefeito, e Flaviana Veras pelo PT, candidata a vice, com esse apoio aí que você viu, o apoio de 12 dos 17 parlamentares que integram a Câmara Municipal Parnaibana, Aline. É, e paralelo a isso, as outras movimentações de pré-candidaturas também se ajustando nesse cenário de Parnaíba. Eu diria de modo muito intenso, de modo muito intenso, a situação, o bloco da situação está cada dia mais azeitado, mais alinhado em torno do pré-candidato lançado recentemente, um ex-secretário do município, Francisco Emanuel, filiou-se ao Progressistas, e que caminha também para a definição da chapa majoritária, das proporcionais. Na semana passada recebeu o apoio do Avante, que foi lá se estruturar em Parnaíba, e já se posicionou no pleito majoritário, dando apoio ao Francisco Emanuel, o candidato que será apoiado pelo prefeito Monsanto e pela deputada Gracinha Monsanto. E também se apresenta de forma, com o currículo, já com essa digital de ex-prefeito por três vezes, José Hamilton Castelo Branco, que se uniu a um vereador também de muita presença lá em Parnaíba, Ricardo Veras, e que formou aí uma dobradinha PSD e PRD numa aliança forte que está atuando bastante lá na cidade de Parnaíba, dividida nesses três, eu diria, nessas três principais coalizões partidárias. Existem mais duas, mais da extrema esquerda, que estão mais ali, correndo por fora, digamos assim, dessa disputa, desse núcleo de partidos e alianças que estão de olho na sucessão do prefeito Monsanto, na segunda maior cidade do Estado. Bom, Rafael Fonteles tem um G5? É, tem sim, tem um G5. Foi ontem. O Bartolomeu Almeida foi até lá ontem cobrir, no Teatro 4 de setembro, a análise, a avaliação das ações, primeiras ações da experiência do orçamento participativo anual. É o OPA, a experiência da presença da população indicando obras através do orçamento do Estado. Hoje já envolve cinco municípios, Teresina, Parnaíba, Piripiri, Picos e Floriano. Agora teve um momento político também, não é, Aline? O tempo favorece, né? A situação de hoje favorece. E falamos agora há pouco da cidade de Parnaíba, e eu vou começar pela cidade de Parnaíba. Aí o prefeito com o chamado G5. É o G5 do OPA e o G5 da política. Porque nessas cinco cidades, o governador Rafael Fonteles tem um olhar para lá de especial. Claro que ele observa os 224 municípios, a sua estrutura política, está atenta às eleições municipais em todo o Estado, vai procurar sair das eleições municipais fortalecida à base que dá sustentação hoje ao governo do Estado. Mas nessas cinco cidades, as eleições têm um caráter especial. São as cinco maiores cidades que têm essa presença importante, tanto é que o governo levou o OPA, o Orçamento Popular, para essas cinco cidades. E aí eu destaco cinco cidades, Aline, com características bem distintas das eleições municipais. Falei agora há pouco de Parnaíba. Lá em Parnaíba, o governo vai concorrer com o partido aliado, o MDB, o doutor Hélio Oliveira. Vai no máximo com o Pô ali, como vice. E numa situação em que vai concorrer pela oposição e a oposição dividida, com outra coalizão politicamente densa que tem à frente José Hamilton Castelo Branco. Então é um quadro meio que dividido lá na cidade de Parnaíba, para a disputa eleitoral que vai ser bastante acirrada. Tudo caminha para esse rumo, para esse sentido. Já em Piripiri, vai concorrer com candidatura própria. PT, a prefeita Jove Oliveira, prefeita, candidata à reeleição. É o único caso aí dessas cidades em que o PT vai concorrer à reeleição. Eu não diria que é uma situação confortável como um todo, mas é diferente das outras. É uma situação mais favorável. Não confortável, mas favorável lá com Jove Oliveira. Em Teresina, com o Fábio Novo, pela primeira vez o PT concorre de forma competitiva numa eleição municipal aqui na capital Teresina. E o Fábio Novo lidera um amplo palanque aí, formado com vários partidos, unifica toda a base governista em torno da sua candidatura e como uma marca diferente. Aline, Teresina, pela primeira vez também nós temos um quadro em que a polarização ocorre na oposição. O poder não vem até agora polarizando a disputa pré-eleitoral. O que se tem? O candidato à reeleição não está ainda no centro desse debate como um polo para disputar a eleição quando a campanha começar. De concentração de atenção, de concentração de... Força política. Forças políticas. Forças políticas. Porque lá o governo conseguiu unir também toda a sua base aliada em torno de Pablo Santos, que é do MDB, e lá o governo vai concorrer também com o partido aliado, não o PT, o MDB, e contra um adversário que foi vitorioso na última eleição de 2020. Então, é uma disputa que vai ser atualizada agora com as forças governistas bem mais fortes, bem mais densas, dentro de um palanque muito competitivo liderado pelo MDBista Pablo Santos. E, por fim, a cidade de Floriana, a princesa do Sul, que lá também o PT vai concorrer por fora. O PT vai concorrer pela oposição, por fora do poder, pela oposição com o deputado Vinícius Calume. E o detalhe é que lá, que eram progressistas, é, na verdade, a principal força política lá de adversária do governo do Estado, só que o prefeito migrou para o PSD, que é um partido aliado ao governo, porém, o governo tem compromisso e trabalha intensamente pelo candidato do PT, lá no município, não do PSD, nada, nenhuma neutralidade do governo, nem do governador Rafael Fonteles, lá na cidade de Floriano. O palanque lá será em torno do pré-candidato Vinícius Calume. Então, eu acho que nessas cinco cidades retrata bem o foco do governo para as eleições municipais deste ano. Sem querer, a gente acabou fazendo um giro aqui pelo Piauí, falando de vários cenários, né? E para encerrar? Olha, eu destaco aqui o PSOL. O PSOL não está parado. Amanhã promete aqui em Teresina um ato para lançar a chapa proporcional, que tem como o principal foco o antirracismo. As chapas são candidatos, candidatas aí, a Câmara Municipal de Teresina, o PSOL, a Aline, que tem também já uma chapa majoritária definida. Francinaldo Leão e Maria Lúcia, que são, já é a chapa já lançada, assim, recentemente, depois de um processo até meio tumultuado de divisão no partido. Mas o partido agora sinaliza para uma campanha de buscar, pela primeira vez, quem sabe, chegar à Câmara Municipal de Teresina, apresentando uma chapa proporcional. E o ato de lançamento vai ser amanhã, às 18 horas, lá na Dufip, na Avenida Universitária, na Zona Leste de Teresina. Encerramos por aqui o nosso papo. É, mas amanhã tem mais, né? Tem ponto de vista, mas amanhã tem mais. E tem também, daqui a pouquinho, a partir de 12h10, no Cidade Verde Notícias, na Rádio Cidade Verde 93, em Vila Ciclo. Obrigada, até lá. Obrigada, até lá.